Pedro Henrique e Peter Benhardt, e foi orientação então do professor Michelangelo do Campus Santa Rosa do Sul. Com a palavra contigo aí, Pedro Henrique. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Henrique Bernhardt, eu sou acadêmico do curso Técnico e Agropecuária Integrada ao Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul. E hoje eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado com relação entre o índice de infezação de varroa destructor em células de zangão e o índice de infezação em abelhas adultas. Bom, para início, a varroa destructor é esse animalzinho que está aparecendo aqui no canto da foto. Ela nada mais é do que popularmente conhecida como o carrapato das abelhas. Bom, e ela suga a hemolinfa e também índices de gordura corpórea das abelhas. A hemolinfa é o sangue das abelhas. E o intuito desse trabalho foi correlacionar os valores de infestação dela em abelhas melíferas, também conhecidas como abelhas africanizadas, em abelhas adultas e em células e larvas de zangão. Bom, para a metodologia, foram utilizados como base quatro enxames localizados no apiário do IFC Santa Rosa do Sul. Em cada enxame eram coletados dois tipos de amostra, um com abelhas adultas e outro com larvas de zangão. As amostras coletadas de abelhas adultas eram coletadas com um pote transparente com tampa rosqueável, onde esse pote era passado nos favos de cria das colmeias a fim de coletar, então, essas abelhas. Após essas amostras coletadas, elas eram levadas ao laboratório de bromatologia do campus, onde as abelhas eram insensibilizadas por frio e uma proporção de 1 para 3 de álcool, 70% e água eram adicionadas a esse pote e 1 ml de detergente neutro. Normalmente, essa proporção gerava 150 ml de água e 50 ml de álcool. Bom, essa mistura era agitada e esse conteúdo, após 30 segundos até 1 minuto de agitação, era disposto num recipiente de fundo claro para facilitar a contagem. E após isso, eram separadas as abelhas adultas e as varroas. Os números eram contabilizados e, posteriormente, era jogado na fórmula número de varroas sobre número de abelhas adultas vezes 100 para a gente obter o índice de infestação das abelhas adultas. Bom, as larvas de zangão eram coletadas de maneira diferente. Uma área variando de até 10 por 10 centímetros de células de zangão eram retiradas da colônia e levadas ao laboratório. Também eram insensibilizadas pelo frio e, após isso, com o auxílio de espátulas, pinças ou palitos de madeira, as larvas eram retiradas das células fechadas e o número de larvas e de varroas de carrapatos eram contabilizados e jogado numa fórmula muito semelhante, que era número de varroas sobre número de células de zangão multiplicado por 100. Bom, esses resultados desses índices de infestação eram analisados, confrontados na correlação de espermãs pelo programa PEST 4.03. Aqui nós temos, então, imagens das metodologias. Aqui é as larvas de zangão. A gente pode ver as larvas de zangão separadas, o favo e aqueles pontinhos são as varroas. E aqui a metodologia das abelhas adultas. As abelhas separadas em grupos de 10 a 20 indivíduos para facilitar a contagem e, ao centro da primeira imagem, as varroas. Bom, como resultado, nós tivemos de valores mínimos em porcentagem no índice de infestação em abelhas adultas 0% e em células de zangão 2,47% e máximo em abelhas adultas 6,86% e em células de zangão 102,42%. A gente pode notar também que o coeficiente de variância foi bem alto nas abelhas adultas, 79,43% e nas células de zangão 99,70%. Bom, esse outro gráfico, ele observa as distribuições entre as amostras coletadas, já que muitos fatores interferem na coleta de amostras de larvas de zangão, já que, por exemplo, no inverno, em decorrência das baixas temperaturas e da menor disponibilidade de alimento, a rainha diminui a sua postura consideravelmente, principalmente das larvas de zangão. E, após, então, jogarmos os resultados no programa e fazermos a correlação, nós tivemos o resultado de R, 0,16, e de P, 0,5585. Bom, o P significa significância, e ele tem que ser menor de 0,5 para que seja aceitável. Caso ele seja menor de 0,5, o valor de R, para demonstrar importância, tem que ser maior do que 0,8. E, concluindo, como nós observamos ali, não ocorreu uma correlação significativa entre essas determinações de infestação, mas foi atribuído que, quando possível, é mais eficiente verificar o índice de infestação de varroas pelas células de zangão, já que ali nas células, as varroas desenvolvem parte do seu ciclo reprodutivo e, portanto, elas se concentram mais. Então, meus agradecimentos é por todos que estão presentes aqui e sigam nossas redes sociais do grupo. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, pela apresentação. Parabéns.